Que tal pilotar as motos mais legais do mercado e ainda participar como jurado na eleição de moto do ano? Tudo isso no Hotel 5 Estrelas, com você e sua família. Acesse o link que está aí embaixo e participe! Nós estamos diante da Honda CG 160 Fan, que sucedeu a Honda CG 125, que agora no dia 16 de fevereiro, o último, foi descontinuada. Não tem mais Honda CG 125, agora a CG são 160. Como essa Fan, que está bem melhor, muito mais tecnológica do que a minha primeira moto. Em 1976, eu tive uma Honda CG 125 1976, que eu já comprei usada. Eram quatro marchas para baixo, era uma motinha bem legal. E essa moto mudou o jeito de o brasileiro andar, do jeito do brasileiro se locomover. Ensinou o brasileiro a andar de moto e fez a Honda C no Brasil a enorme potência que ela é hoje. São mais de 7 milhões de unidades vendidas de Honda CG. O que supera qualquer veículo no Brasil é o veículo mais vendido no Brasil. Muito mais do que Volkswagen Gol, do que qualquer outro carro ou caminhão que já foi vendido no Brasil nesses últimos 43 anos lá se vão, desde 1976. O nosso piloto de testes, Alexandre Nogueira, ele andou com ela e vai dizer para a gente quais são as impressões que ele tem nesse momento dessa moto. Eu não entendi o gesto que você fez, qual que foi? Para cá, para lá? Mosquito? Ah, eu fui um pouco para cá, daí eu fui um pouco para cá. Essa é a Honda CG 160 Fan, das motocicletas mais vendidas do Brasil, desde quando ela surgiu lá nos anos 70, em 1976. A primeira motocicleta do Brasil, na verdade, é a Yamaha RD50, o sonho de toda molecada dos anos 70 com um motorzinho de 50 cilindrado há dois tempos. A Honda CG 125, ela chegou depois e tinha como protagonista do marketing o Pelé. Então ela foi um sucesso de venda já desde o seu lançamento, com o Pelé fazendo a propaganda. E uma moto indestrutível, como ela é conhecida, tudo para dar certo. Essa versão nova, ela é de 160 cilindradas e o motor já não é mais como das primeiras CGs, que era comando no bloco e acionamento das válvulas através de varetas. A fama da CG é que ela é uma motocicleta indestrutível e praticamente ela é quase indestrutível mesmo. Se não faltar óleo e não faltar gasolina, ela não para por nada. Você pode fazer o que você quiser com ela. Eu não sei se eu devia falar, mas até uma estradinha de terra ela encara, hein? Cuidado pessoal aí do off-road. A CG Nova, agora ela conta então com toda a modernidade dos dias de hoje, freio a disco, mas ela ainda não tem ABS. A solução que a Honda arrumou, que as principais montadoras arrumaram, foi um freio combinado. Então ela tem um disco dianteiro e trambor traseiro. Freio dianteiro é independente, mas quando você aciona o freio traseiro, ele aciona um pouquinho o freio dianteiro também. Agora ela tem injeção eletrônica, o que fez com que o motor funcione mais liso e com melhor rendimento. Respostas sempre de prontidão. Abastecida com gasolina, a CG agora está entregando 14.9 cavalos a 8.000 RPM. Abastecida com álcool ou com etanol, ela está entregando 15.1 cavalos nas mesmas 8.000 RPM. O torque não muda muito. Ele está em volta de 1.14 na gasolina e 1.5 no álcool. Parece insignificante, mas no álcool você vê que ela tem uma resposta um pouquinho mais forte, quase imperceptível. Mas se você ficar atento, você vai perceber que no álcool ela é um pouquinho mais forte sim. Item de destaque na nova CG é a economia, fora a confiabilidade mecânica que é indiscutível. Abastecida com gasolina na cidade, respeitando os limites dos radares que hoje estão por volta de 50, 60 km por hora, ela faz mais de 40 km por litro. Abastecida com álcool ela faz um pouquinho menos, eu consegui uma média de 32 km por litro. Nesse teste agora eu resolvi também encarar uma estrada. Eu pego estrada para ir embora para a minha casa, então eu falei, vamos fazer um teste um pouquinho de cidade e um pouquinho de estrada. O consumo não mudou muito de gasolina para álcool, porque na estrada para você atingir 120 km por hora na rodovia permitida, 6, 110, você tem que ir praticamente acelerando tudo. O consumo ficou na marca dos 35 com gasolina e os mesmos 32, 30 com álcool, que é a mesma coisa da cidade. Pneuzinhos com perfil esportivo, City Dragon está trazendo uma estabilidade muito legal e o conforto ao rodar também. Ela tem uma maniabilidade muito legal, não vamos entrar em características de geometria, de chassi, suspensões elaboradas. Não, ela é totalmente básica, mas ela é muito bem construída. Ela te atende muito bem na cidade, ela vai muito bem em baixas velocidades, ela vai legal em altas velocidades. Então não temos do que se queixar da estabilidade. As suspensões são convencionais, não tem nada de elaborado. Mas é para atender a proposta da motocicleta. Elas funcionam muito bem, seja na cidade, seja buraqueira, uma estradinha de terra que eu disse que dá para você encarar, ela vai muito bem. Suspensão dianteira sem regulagem, canela seca, que é a gira do pessoal aí, mas ela funciona com muita eficiência. Suspensão traseira B-Shock, dois amortecedores com cinco regulagens na Porca Castelo, que você precisa de uma ferramentinha para virar. Seria legal se você leva a sua esposa para o trabalho, se você anda com garupa, se você tem um peso atrás, é legal pegar e fazer a sua regulagem aqui do amortecedor traseiro, porque com o original ela vem um pouco mais mole. Se você pesa um pouquinho mais e vai andar com garupa, convém regular a suspensão da sua moto. Câmbiozinho de cinco marchas, atendeu prontamente, as respostas estão sempre atentas, ela não vai estrangulando o giro quando ela está de última marcha e a velocidade final dela é por volta de 140 reais. Teve situações que eu fiquei ali nos... Oi? 140 km por hora. O que eu falei? 140 reais. 140 reais. E a velocidade final dela, né? O motor tem um câmbio de cinco marchas, muito preciso, engatos macios. Sem novidades, sem qualquer problema. Relação final por corrente, como todas as motos pequenas, que é exatamente para manter o custo baixo. Velocidade final dela, 140 km por hora de final limitados pela injeção eletrônica. Mas eu posso garantir para você, gostei demais da CG, moto mais que parceira, ela é super companheira, pau para toda a obra, o que você quiser fazer com ela, ela vai fazer e vai te atender e ela não vai te deixar na mão, contanto que você não deixe faltar óleo e a gasolina, tá bom? E que tal? Essa motinha de mais mesmo. Ela é um trator, uma resistência inacreditável. Essa é a motinho que conduz o Brasil por aí, principalmente nas regiões fora da cidade e também nas cidades, em todo lugar. Ela custa, nessa versão, 9.390 reais, mais o frete, que varia, é um valor que varia de concessionária para concessionária, de estado para estado. Eu espero que vocês tenham gostado da avaliação do Alexandre e fica com a gente. Subscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para que a gente possa estar trocando essas figurinhas periodicamente. Vamos lá, tamo junto!